Você não vai acreditar nessa oportunidade, nessa promoção, vem comigo! Estamos aqui na Amazon com o monitor da OAC, o Legend. Ele é um produto de 27 polegadas, então aquela tela grande, né? Ele tem um painel curvo VA, ele é 240 Hz, 0.5 ms, por R$ 1.599 no cartão. Então, no cartão, a gente sabe que tem uma boa diferença entre o preço a prazo e o preço a vista no Brasil. Realmente, cara, é preço de Black Friday, é uma oportunidade. Tem um suporte decente também, eu gosto dos suportes da OAC e o pessoal que já comprou esse monitor elogiou para mim o produto. Só que não, é uma pegadinha. A gente deu uma olhada e olha só, pessoal. O nome aqui parece que é de uma empresa, mas é um CPF. O endereço do interior da Bahia, tudo bem, poderia ser uma empresa, mas é CPF e com nome comercial. E uma pessoa aqui falando para o vendedor, ele é desonesto, quer aplicar golpe. Ele solicita que a compra seja feita fora da plataforma, cuidado. Ou seja, pelo que ele falou aqui, essa possível empresa, que na verdade nem empresa é, ela entra em contato com o consumidor falando que deu problema no pagamento, a pessoa fazer um Pix ou outro tipo de pagamento por fora. Olha, a Amazon nunca vai entrar em contato com você te pedindo um segundo pagamento ou falando que ocorreu um erro no pagamento, eles não vão fazer isso não, tá? Isso vale para Submarino, vale para Americanas, vale para qualquer marketplace por aí. Faça tudo dentro da plataforma. A Amazon é responsável pelo seu dinheiro, pela sua compra. Então, mesmo que você tenha comprado uma coisa dessa, você vai acabar conseguindo o seu dinheiro de volta, mas é dor de cabeça. Agora, tem uma coisa, tá? Eu estou fazendo esse vídeo, alertando os consumidores. E uma empresa do tamanho da Amazon não pode mais permitir esse tipo de coisa. Isso é um absurdo. É um desrespeito com o consumidor. Não é possível que uma empresa do tamanho da Amazon não venha uma coisa dessa, cara. Qualquer um pode, então, dar um golpe. Isso é um absurdo. Isso mancha a imagem da Amazon. Fora a dor de cabeça que a própria Amazon pode ter perante as leis, perante a justiça. Então, assim, peraí. Uma empresa do tamanho da Amazon aceitando uma coisa dessa, uma coisa inadmissível. Um absurdo. Um absurdo isso daqui. E não vem falar comigo que é difícil, não. Porque é o seguinte, a Amazon teria ferramentas, sim, para proibir esse tipo de coisa, para blindar os consumidores, sim. E não é só a Amazon, não. Eu coloco várias empresas no meio desse bolo, porque eu já vi isso acontecendo na Americanas, a gente já viu acontecendo na Casa de Bahia, a gente já viu acontecendo na Magazine. O que acontece, gente? Vão ter um mínimo de raciocínio. Como que vocês deixam uma pessoa cadastrar o CPF para fazer revenda? É uma coisa absurda. E mesmo que seja CNPJ. Beleza. Por que vocês não criam um processo de verificação daquela empresa? Onde vocês coloquem ali um período mínimo de atividade empresarial para revender na plataforma de vocês. E esse período, vamos colocar aí um ano. Você tem que ter um ano com a empresa aberta para que você possa se cadastrar na plataforma. Beleza. Um ano é um período legal. Porque você vai pedir à empresa o histórico tributário dela. Você vai conferir o reclame aqui dessa empresa. Entendeu? Você vai fazer uma verificação como essa empresa está lidando com os problemas diante aos consumidores. Se vocês agissem assim, esse tipo de coisa não ia acontecer. Então não tem desculpa, não. A empresa no tamanho da Amazon é inaceitável que ela continue aceitando que qualquer um se cadastre na plataforma. Porque é isso que está acontecendo. Entendeu? É isso que está acontecendo. E não tem lógica. Não tem lógica. Isso é inadmissível. Vamos fazer isso até quando? Até tomarem um processo milionário. Imagina que uma pessoa compra 10 produtos desses e está 15 mil. Aí a pessoa fica lesada. Ela abre um processo para ganhar 150 mil. Quer dizer, vocês vão tomar um prejuízo de milhares ou de milhões para vocês tomarem essa consciência que tem que blindar os consumidores, que tem que ter mais critério, critério mais rigoroso. Tem que acompanhar essas empresas. Tem que observar ações dessas empresas no mercado. Porque, gente, a gente tem muitos recursos. Problemas vão acontecer. Agora, aceitar que qualquer um também possa entrar no marketplace é uma coisa absurda. Porque é o que está aparecendo. Eu gostaria muito que a Amazon e outras empresas por aí revessem muito essa questão de critérios para fazer revenda dentro da plataforma e que também colocasse várias condições graves, sérias ali para que realmente a gente conseguisse filtrar as más empresas ou as pessoas com más intenções. Fica aí a dica. Tem nada contra a Amazon. Sou parceiro da Amazon. Mas eu estou aqui prezando pelo consumidor e até pela instituição Amazon também. Uma instituição que eu respeito, uma instituição que eu trabalho com ela. Por quê? Porque isso vai acabar vindo contra a própria Amazon se ela não tomar providência. Bom, falando de promoção de verdade, a gente está aqui na Pichal com o RX 6800 XT Tai Chi, que é o modelo mais topzinho, por 6.499, uma boa promoção. Agora, temos essa aqui que é a 3080 de 12 GB mais barata do Brasil. A plaquinha da Galaxy tem até RGB. Ela está saindo a 6.899. O que acontece? Com o cupom GKINFOBIGA, você vai pagar nessa placa 6.830 reais. Três anos de garantia pela Galaxy. Mas é confiável? Não é pegadinha? Não, essa empresa GK está presente no nosso Discord há meses. Recentemente, nós temos uma parceria com eles. Eles estão entregando os produtos tudo certinho, com nota fiscal, tudo dentro dos conformes. Então, você pode confiar e você também tem o meu suporte. Então, com relação à galera do high-end, do 4K, você tem essa 6800 XT Tai Chi e você tem essa 3080 aqui de 12 GB mais ou menos na mesma faixa de preço. Na diferença de uns 300 reais de uma placa para outra. E vocês vão avaliar o que vocês acham mais viável. Essa placa Tai Chi, embora seja um modelo top zero, topo de linha, é um ano de garantia. E você tem uma 3080 de 12 GB com 3 anos de garantia. Bacana? E a gente tem a 2060 mais barata do Brasil no momento. O PCB Ventus DMSI, versão tradicional de 6 GB, saindo por 2.699. Você, com o nosso cupom, vai pagar nessa placa de vídeo, 2.672 reais. Está aí para você estudar. Eu acho um bom preço. Um preço bem interessante. Por quê? O que eu acho isso? Porque é preço de promoção que a gente vê por aí, 30, 50, às vezes, do Alphan. É um fabricante top, tem 3 anos de garantia. E a 20, 60 chega a dar um desempenho entre 10% a 15% a mais do que uma 30, 50. Então, eu vejo como um bom custo-benefício. A gente tem aí a 16,50 GDDR5 10 GB, saindo por 1.599. E você vai ter também na tela a 1.050 Ti por 1.199, com 2 anos de garantia com o nosso porte. Então, pessoal, é isso aí. São as opções que a gente tem de GPUs do momento. E isso aqui eu espero de coração. Eu amo a Amazon, gosto da empresa. Tenho um excelente relacionamento com a empresa. A gente é parceiro da empresa, mas a empresa tem que rever isso aqui, cara. Não dá para continuar esse tipo de coisa. A empresa pode criar critérios mais rigorosos, critérios de histórico de reclamações, por exemplo. E histórico de faturamento, histórico de tributação, para aceitar que empresas possam revender dentro da sua plataforma. Porque isso mancha a imagem da Amazon e pode alisar consumidores. Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto, aquele abraço. E nós, até a próxima.